O assunto da Agricultura BR agora é a moeda norte-americana, o dólar. O dólar que tem representado um comportamento bastante distinto quando comparamos o dólar no cenário externo e no cenário brasileiro. Ora, desde quando nós tivemos o Banco Central norte-americano, há algumas semanas, confirmando uma taxa mais alta de juros naquele país, 0,25 pontos percentuais, o que seria positivo para o dólar continuar subindo, principalmente em países emergentes como o Brasil. Mas, na sequência, como foi anunciado no mesmo dia, que só haveriam duas novas altas, isso fez com que o mercado, que não tinha precificado isso, aguardava elevações em períodos maiores nesse sentido, no ano de 2017, acabou tendo esse recuo. O dólar acabou ficando pressionado e isso fez com que tivesse uma certa distração em relação ao que acontecia com a moeda norte-americana, que acabou cedendo, uma vez que não estava precificada essa situação. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns momentos diferentes do que vinha a acontecer no cenário externo. Primeiro, uma valorização para a moeda norte-americana, depois, uma expectativa de que o dólar viesse a cair por conta daquilo que foi aprovado pelo governo brasileiro, pelo Senado Federal e pela Câmara, em relação a uma segunda etapa de repatriação de recursos, mesmo quando o dólar começou a reagir no cenário externo. Posteriormente a isso, tivemos na última sexta-feira, por exemplo, uma situação que já jogava meio que para baixo o mercado, a operação da Polícia Federal Carne Fraca, ela é tão absurda, não, mas assim, uma situação tão forte que ela acaba envolvendo outros mercados, como o dólar, por exemplo. Com a operação Carne Fraca, há uma expectativa de suspensão de alguns mercados, principalmente, ainda que temporariamente, de compra de carnes aqui do Brasil, de frango, de suína e também até bovina. E foi o que acabou acontecendo em relação a países importantes como China. Entretanto, como foi confirmada a repatriação de recursos, aí o dólar, mesmo subindo fora do país, o dólar aqui no Brasil recuava. Neste momento, nós temos o dólar caindo fora do Brasil e subindo aqui no mercado interno. Aí, por uma outra questão, questão dos números da economia nacional que foram apresentados nesta semana e que não são lá muito positivos. Vamos aos números, então? Nós temos aqui dados relacionados ao dólar índex. O dólar índex é o dólar frente às principais moedas do mundo. E observe aquilo que eu estava dizendo. O dólar veio numa escalada entre o final de fevereiro e o começo de março de elevação. No dia 23 de fevereiro, era de 101,05 pontos. No dia 2, chegou a 102,20 pontos. Depois disso, começa a recuar. No dia 14 de março, caiu para 101,70. No dia 21 de março, perdeu o patamar de 100 pontos, veio para 99,81. E vinha há pouco, nesse 23 de março, a 99,72 pontos. Se você lembrar aqui agora desse dólar índex, agora comparando com o dólar comercial aqui no Brasil, ele teve um comportamento diferente, influenciado por questões internas. Observe agora, dólar comercial no Brasil, ele estava mais alto, caiu no dia 2 de março para 3, estava mais baixo, no dia 23 de fevereiro estava 3,05, subiu no dia 2 de março a 3,15, voltou a subir no dia 14 de março para 3,16 e caiu forte no dia 21 para 3,09 reais. Nesse momento, nós temos o dólar recuando no mundo e ele sobe no Brasil. Vem para 3,12 de acordo com os últimos números, ao contrário do que vem acontecendo no cenário externo, quando o cenário é baixista para a moeda norte-americana.